Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. A Netflix tem um catálogo maior que a barriga da grávida de Talbater. É gigantesco, tem muito filme, muita série, muita coisa acontecendo lá dentro. E é uma indústria que gera milhões, velho. Só que você sabia que essas séries que você assiste no seu domingo em casa, sem ter nada pra fazer, custam muitos milhões? Muitos milhões! É isso aí. Por isso que o PeeWee hoje vai falar sobre as séries mais caras da história da Netflix. Vale lembrar que a Netflix não passa dados de audiência, nem dados sobre valores, nada disso. Isso aqui é tudo especulação que a gente conseguiu com nossos informantes. Agora tá na hora de uma série empoderadora, uma série lacradora, uma série que quebrou barreiras, meu amigo. Quebrou barreiras! Que é a série Orange is the New Black, que é a série topíssima da Netflix. É boa? Tu gosta? Não. Eu também não. Odeio. Mas a revista Verity, ou Verity, sei lá como é que tá, tá escrito aí. Botei o nome aqui. Botei o nome. Ela falou que cada episódio dessa série custa 4 bilhões de dólar, velho. É muito dólar, velho. É muito, muito dólar. Olha só que loucura. Mas valeu a pena, né? Valeu. Porque no fim das contas, porra, Orange is the New Black foi uma das primeiras séries da Netflix. É que realmente fez. D fez ela dar. E trouxe nada mais, nada menos do que 4 M's pra dentro de casa. E quantos M's? Ah, caralho. Me mata, Jesus. Joga uma piora aqui. Todo mundo ama House of Cards. Todo mundo ama. Menos quem dorme nos episódios. Daí não ama. E mesmo quem trabalha na série. E assim como ela é boa, ela é cara. Cara, cara. Cada episódio de House of Cards custa, em média, 4,5 milhões de dólares. Na verdade, ele custava. Porque esse valor só aumentou de lá pra cá. Só aumentou. Esse é o dado que a gente tem de 2013. Também da revista Verity, ou não? Também da revista Verity. Dá, a gente acha, não sabe. Então... A gente não sabe, porra. A gente não sabe. É dado. Porém, como você deve estar imaginando, como essa série tem nomes de peso, tipo Kevin Spacey e Robin Wright, esse valor nem é muito pela produção da série, mas sim pra pagar os atores. Porque, na verdade, o grande atrativo da série não é em si a sua temática e tal, mas sim os atores, fazendo o trabalho deles bem feito, com o roteiro bem escrito. E é por isso que a série é tão cara, pra pagar esses atores. Pra depois eles vão lá e abusar de gente. Agora o preço vai baixar, né? Porque o Kevin Spacey, não sei se vocês sabem, mas ele não vai participar dessa temporada. Porque ele tá doente. Atrativo dos caras era, isso precisa dar muito certo. Isso precisa dar muito certo. Precisa. E como ensinam os monges budistas, uma coisa dá certo e precisa ter o quê? Dinheiro. Dinheiro. Exato. É isso que eles nos ensinam e essa série teve muito dinheiro. Quanto dinheiro teve? 70 milhões de dólares. Isso aí. Muito dinheiro. Fazer a primeira temporada dela. Fazer só a primeira temporada. Porque quando você lembra da série, você vê aqueles prédios, aquelas coisas de CG e é uma loucura. Os atores não são tão famosos, que nem a gente falou antes, que é o House of Cards. Mas o custo de produzir nessa série é absurdo. Computação gráfica. Computação gráfica. E é uma loucura. Muito cara essa porra. Mas é bom, né? Eu gostei. Eu achei um lixo. Essa série é um lixo. Eu gostei, cara. A série de agora é Marco Polo, que custou 90 milhões. 90 milhões. E aí você pensa assim, Marco Polo, 90 milhões? Caralho, mas isso é um problema, né? Porque essa série não é tão famosa. Exatamente. Eles investiram 90 milhões por causa dos figurinos, das locações, da grandiosidade da série. Só que ela não foi aclamada pela crítica. Não gostaram. Essa foi a grande aposta da Netflix que deu errado. Eles falam assim, ó, precisamos de um blockbuster na Netflix. Só que daí tentaram com essa série, só que não deu certo. Esse buzz, eles geraram um buzz, falaram muito do valor, só que a série não correspondeu. E daí... Recebeu avaliações bem mistas. Ninguém gostou, na real, né? Ninguém é apaixonado por Marco Polo, né? Mas todo mundo conhece, porque a Netflix... A Netflix investiu muito em Marco Polo. Porém, não deu certo, né? Marcou. No fim das contas, os caras fizeram um episódio rapidinho lá pra encerrar, fechar a história e tal. Também ninguém assistiu, porque Marco Polo é chato pra caralho. É que, na verdade, ninguém achou o episódio. É chato. Ninguém achou o episódio. Odeio. Esse cara tá falando assim... Odeio, Marco Polo. Marco! Por favor, vamos acabar esse canal. Sense8. Série dos irmãos Wachowski. Como tudo que sai dos irmãos Wachowski, é caro. É caro. Porque eles trabalham com grana, essa galera tá acostumada a ter dinheiro. Espera aí, eu não sou pobre que nem o filho. Desculpa, amigo. Não tem pipoquinha. Desculpa, amigo. Irmãs Wachowski. Mudou, velho? É, essa série empoderadora veio com a premissa muito legal, que era unir as pessoas de acordo com as suas origens, não sei o que lá, porque eu não gosto dessa série muito. Mas, olha só, ela arrecadou uma base de fãs gigantesca. Mas, pra isso, eles tiveram que usar muito dinheiro. Porque essa série, a primeira temporada, de 12 episódios, custou 108 milhões. Olha só, 108 milhões. É muita grana. E sabe por que foi caro? Basicamente, porque os caras gravavam em 200 lugares do mundo diferente. Então, ia um diretor assistente pra um, um diretor assistente pra outro, e levava uma equipe enorme. E esses custos de viagem, hospedagem, sai daqui, vai pra lá, faz isso, faz aquilo. Cara, isso é muito caro. Então, essa série saiu muito caro. Valeu a pena? Provavelmente não, porque essa série foi cancelada, e daí vai sair, ou saiu, não lembro. Já saiu, já saiu o último episódio, que encerrou a trama, justamente porque essa série tem tantos fãs, a galera pediu tanto que a Netflix decidiu fechar. Ela ia simplesmente encerrar, descontinuar o projeto e acabou. Mas eles falaram, não, vamos fechar direitinho pra essa galera ficar feliz. Porque a Netflix é empoderadora, caralho. The Get Down é uma série da Netflix que mostrava a ascensão do hip-hop ali nos anos 70. Quando ela surgiu, gerou muito barulho. Gerou muito barulho na imprensa. Porque era musical, né? Isso, exato. Gerou um buzz desgraçado, e todo mundo queria assistir The Get Down. Sim. Só que a série, cara, que originalmente deveria custar 7 milhões e meio de episódios. Porra, tudo isso? Por episódio. Eita. 7 milhões e meio por episódio, ela teve um probleminha que aconteceu. Teve um probleminha. Começaram a brigar com a Lidia, a Sony Pictures entrou na parada, começaram a brigar com um contrato de música e não sei o que lá. Deu uma treta tão foda, que essa série foi pra 120 milhões, velho. Passou muito, mas passou muito do orçamento. E, cara, infelizmente, pelo que a gente ficou sabendo aí, por fontes copiadíssimas, essa série não teve uma recepção tão boa assim. E foi cancelada já. Teve uma temporada. Acabou. Essa foi uma das séries que a Netflix cortou mais rápido da história. Ela saiu, passou um medo. Calma, eu vou falar. Botou o filho de Will Smith na jogada, mano, é pedir pra dar merda. Esse moleque não presta. Desculpa aí, ó. Eu te odeio, filho de Will Smith. Eu te odeio. Se eu te achar na rua, te atropela, seu cachorro. Ah, o Alexandre é um puta cara, né? Pra quem curte história, velho, The Crown é uma puta série que fala sobre os primeiros anos de vida ali, da ascensão da Elizabeth, a rainha Elizabeth, que tá viva até hoje. Essa velha não morre. Então... Caralho, meu. Só que pra fazer essa série, pra fazer a ambientação, pra mostrar como realmente era na época, mano, vai dinheiro, velho. Isso que ela torna a grana isso aí. Entre as despesas que fizeram o orçamento dessa série, explodir, estão coisas como 7 mil fantasias pra todo mundo usar, vestidos assim e tal, e cada um deles custa tipo 30 mil dólares. E entre eles, os caras fizeram uma réplica do vestido de noiva da Elizabeth, que custou 50 mil dólares. Meu Deus. 50 mil dólares. Então só em ambientação, recriação de cenário, caralho, e figurino, cara, essa série gastou muito dinheiro. Os três clientes palha. E estima-se... Exato. Estima-se que essa seja não só a série mais cara da Netflix, como a série mais cara de todos os tempos. Pega ela. Antes de acabar esse vídeo, eu quero fazer um agradecimento aqui à Fruteira Bela Vista, que tá patrocinando o PeeWee, e hoje mandou pra gente essa pipoca beija-flor aqui pra gravação. Muito obrigado, Fruteira Bela Vista. Se você procura frutas, verduras, produtos de padaria e até de açougue, cara, vai na Fruteira Bela Vista. Na Fruteira Bela Vista você entra como cliente e sai como amigo. Valeu, galera. Esse foi mais um vídeo do canal PeeWee, falando sobre Netflix, falando sobre série, coisa boa. Se você também curtiu, como a gente curtiu fazer ele, deixa o seu like aqui. A gente precisa de like pra esse vídeo chegar. Pelo menos nas nossas mães. Clica no sininho. Deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, comenta o nome do seu amigo. Se faltou alguma série que você acha que custou muito barato e que foi muito boa, comenta aqui também. Comenta qualquer coisa, sério. E semana que vem tem mais vídeo. Um beijo, tchau, amamos cada um de vocês.